É fato. As pessoas, sim, são um elo fraco. Você pode investir milhões de dólares em infraestrutura de cibersegurança e ter isso comprometido por um clique num link errado. É, pode acontecer. Eu não colocaria apenas as pessoas como as principais responsáveis, fica um pouco excessivo. Mas é fato que as pessoas são um elo importante da cadeia. E muitas das vezes ataques são orquestrados por falhas de pessoas. Se você está suscetível à falha de pessoas, provavelmente a sua infraestrutura de segurança não está assim tão boa. Como é que vocês lidam com isso aqui na TIS? Na TIS nós fazemos primeiro campanhas de...